Fala turma, vídeo terminando na área. Em um vídeo passado, eu falei sobre os pilares da preparação física para um lutador de MMA. Eu falei sobre a parte física, a parte técnica e a parte mental. Se te interessar, esse link vai estar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. No último vídeo, eu falei sobre a importância da paciência. Também tem um link aqui em cima e na descrição do vídeo. E hoje eu vou falar sobre a importância de se escolher a sua própria paixão. Paixão, nada mais nada menos do que amar o que você faz. Porque sem paixão, absolutamente todas as variáveis e os pilares que eu falei nos outros vídeos ficarão totalmente limitadas. Sem paixão no que você faz, quanta paciência você acha que vai possuir para alcançar o objetivo? Ou quanta intensidade você vai colocar em prática? Quanta vontade e perseverança você vai possuir? Ou quão aplicado, zeloso, cuidadoso você será sem a bendita da paixão? Sem o amor no que você está fazendo? Quando se trata em chegar em alto nível, em se tornar o melhor que você pode ser, gostar do que faz é absolutamente necessário. O filósofo suíço Henry Frederick, ele resumiu a importância da paixão com essas palavras. Sem a paixão, o homem é uma mera possibilidade e uma força latente, como a pólvora que aguarda o choque do ferro antes que ele possa dar vida à sua centelha. O dicionário define paixão como forte afeição ou desejo por alguma coisa, ou devotamento por alguma atividade, objeto ou conceito. Então a paixão é uma força motriz, ela ilumina o caminho da sua estrada para o sucesso. Sem paixão, essa estrada eventualmente vai escurecer, então você perderá a direção e o foco e também o desejo. Às vezes a paixão vem de alguma necessidade. Por exemplo, um menino pobre que trabalhou absurdamente e depois de muito empenho, ele consegue sair da dificuldade e constrói uma carreira de sucesso. Nós temos vários exemplos assim no esporte. Mas imagina se a fonte dessa paixão, que era a necessidade, secar. Talvez o lutador experimente o sabor do dinheiro, do conforto e perca o fogo que o impulsionavam anteriormente. Então, nesse momento, todo o seu talento natural e todo o treinamento que foi feito antigamente, talvez não seja o suficiente para compensar a falta de amor, a falta de vontade pelo que está fazendo. De vez em quando a gente consegue perceber alguns atletas que estão passando por isso. Não só na luta, em vários esportes. Por isso que nós precisamos renovar a nossa paixão diariamente. E claro, a maioria dos grandes atletas conseguem renovar sua paixão mesmo estando milionários. Tem pessoas que no começo da carreira estavam determinados a melhorar a vida financeiramente para poder ajudar a família e viver melhor. Só que uma vez que eles chegam nesse patamar, eles ainda não se distraem com o dinheiro. Eles se mantêm firmes e determinados para vencer e firmar cada vez mais o seu legado. Porque agora já não é mais uma questão de ganhar dinheiro e viver bem. É de construir algo muito maior, ser inspiração, ser referência para outras pessoas e formar um legado. Por isso, tem uma coisa importante. Você não é obrigado a escolher uma paixão no começo da carreira e viver através dessa paixão, por essa paixão, o resto da vida. Há uma grande chance de seus interesses mudarem com o passar do tempo. E sem problema nenhum, porque você está livre para perseguir novas aventuras, novos desejos, novas paixões. Me usando como exemplo, a minha paixão certamente mudou ao passar dos anos. Só a paixão pela minha esposa, que com certeza é a mesma 20 anos atrás e agora. E eu tenho certeza que continuará até o resto da minha vida. E também o videogame, que eu adoro desde que eu ganhei meu primeiro Atari em 1985. Mas tirando isso, eu não entro numa competição de luta faz 3 anos, que era uma paixão muito grande. Mas hoje, eu estou muito feliz com o papel de analista de luta do UFC. Ou seja, eu encontrei uma nova paixão. Obviamente, eu ainda sou apaixonado em trabalhar com luta. Mas aquela gana de lutar, de treinar, de bater na cara do amiguinho, não está mais latente no meu coração. Só que no final das contas, eu sou um atleta por natureza. Antes da luta, eu jogava basquete e hoje eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso estar me provando de alguma maneira. E é provavelmente por isso que eu busquei uma nova paixão dentro do esporte, que foi andar de bike. Hoje é bike, daqui a um tempo pode ser crash fit ou tênis de mesa, sei lá, qualquer coisa. O importante é a gente se manter ativo, se exercitando, motivado para fazer alguma coisa. Mas aqui vão duas advertências importantes. Primeiro, não ache que a paixão, que gostar muito do que faz, é algo exclusivo para atletas de competição. Não mesmo. Todos nós somos dignos de paixão. Todos nós podemos usá-la em nosso benefício. Na verdade, é só assim que nós teremos sucesso em alguma coisa, seja lá o que for. Segundo, ninguém deve escolher a sua paixão por você. E não caia na armadilha de fazer uma atividade porque está na moda, porque as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Se essa não for a sua real paixão, isso com certeza não vai durar e você vai acabar frustrado. Isso acontece muito com o exercício. Por isso é importante achar uma atividade que seja prazerosa para você. Porque ao contrário do que possa parecer às vezes, o exercício não é uma punição. Não é algo que você deve ser forçado a fazer. O fato de que o exercício traz benefícios para a saúde é apenas um bônus. Não é por isso que eu ando de bike descendo a serra sem mão, gritando assim, Titanic. Capaz, eu não faço isso. Eu sou limitado na bicicleta e eu conheço as minhas limitações, então eu procuro não passar desse limite. Mas falando sério, eu não ando de bike só para emagrecer, para ter saúde. Até porque eu subo umas montanhas de 3 quilômetros de distância, quase desmaiando de tanto esforço que eu faço. Se fosse só para emagrecer, com certeza existem outras opções muito mais fáceis. Por exemplo, uma dieta equilibrada. Mas não, eu faço isso porque eu gosto, porque me dá prazer, porque eu me sinto vivo. E é essa a sensação que você deve buscar nas suas atividades. Nada menos que isso. Então essa é a mensagem que fica para você. Encontre a sua paixão e dá-lhe. Faça o primeiro que te faz feliz e assim, com certeza, você vai se dedicar a fazer essa atividade como ninguém. Vai fazer muito bem e aí naturalmente o dinheiro vai vir em seguida. Essa fórmula não tem erro. Fechou? Deixa eu saber aqui nos comentários qual é a sua paixão, pois eu quero saber também o que te move. Feito? Um abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Nossa!